Temos então o Zé Filipe Costa e a Leonor Ariel. O primeiro será o Zé Filipe Costa, que nos irá apresentar uma comunicação intitulada O Corpo do 25 de Abril, a Provocação da Memória no Cinema. O Zé Filipe Costa, como eu já disse, é um cineasta, um artista, mas é também um investigador, um pesquisador na área do cinema. Ele é doutor pelo Royal College of Arts de Londres, licenciado aqui nesta casa em Ciências da Comunicação, já há muitos anos atrás. E tem também uma longa carreira enquanto docente, já lecionou no IAD, na Lusófona, no Instituto Politécnico de Tomar, na ESAD, na ETIC. E foi também professor visitante no Brasil, no Rio de Janeiro, no Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para além disso, tem uma carreira muito longa, curtas, longas, ficção, documentário. Destaco, se calhar, aqui aqueles filmes que são mais premiados. O recém-estreado, o Prazer Camaradas, o Linha Vermelha também, que já foi aqui. Já vimos aqui algumas imagens no filme da Lee Douglas, que estiveram em vários festivais portugueses e internacionais. E, naturalmente, um livro que também já foi aqui muito citado e pelo qual eu tenho um carinho muito especial. O Cinema ao Poder, com duas edições. A primeira de 2002, esgotada, e a segunda de 2015. E é um livro que nos fala também sobre esse período importante em que se tomaram decisões que ainda hoje influenciam aquilo que nós conhecemos como o cinema português. José Filipe. Muito boa tarde. É com muito prazer que estou aqui e que começo esta comunicação por dizer que vai ser... Começa de uma maneira um bocadinho egoísta, porque vou falar no meu filme. Para fazer uma ponte com os filmes que são o tema deste encontro. A ação. Sabemos que é esta a palavra que mobiliza toda uma equipa de cinema e põe em marcha todos os procedimentos para que se inicie a rodagem de uma determinada cena. Quer seja esta improvisada, quer tenha sido previamente planificada. No documentário tradicional, por exemplo, o tipo mais observacional, essa palavra não é habitualmente gritada no platô. Na situação documental, muitas vezes a equipa e os atores nem se dão conta do momento em que a câmera e o equipamento de som iniciam o seu trabalho de captação de longas sequências espaciotemporais. O real parece entrar por o filme adentro, sem fronteiras que limitam quando se começa e, por fim, se termina a rodagem, esta com a famigerada palavra de ordem, corta. Na minha última longa-metragem, o assistente de realização ou o realizador enunciavam muitas vezes a palavra de ordem, ação. Não só porque isto iria despolutar uma série de improvisações por parte dos atores, como também, quando se pronunciava o corta, dava-se-lhes conhecimento de quando terminava precisamente o tempo de improvisação à ação. Por outro lado, esse grito de ação tinha uma significação simbólica porque a base de toda a criação do filme, para dizer, camaradas, foi a ação ficcional. Através das ações ficcionais atribuídas aos atores, das palavras em movimento, do fluxo dos comportamentos, da interação uns com os outros e da gestualidade, iam buscar à sua inteligência imaginativa blocos de ação significativos das suas vivências no período revolucionário. A ação ficcional, ou por outras palavras, a dramatização, tornou-se assim o motor que mobilizava e avivava a memória, mesmo que esta tivesse laivos de efabulação ou de reconstrução. Aliás, nós sempre acreditamos que aquilo que os nossos atores iam buscar ao fundo do poço da sua memória nunca eram verdades insufismáveis, nem fatos remotos, inalterados e autênticos, mas associações e fluxos de imagens em devir, que cruzavam o passado e o presente entre aquilo que os atores foram e aquilo que eles são hoje. Não certava, portanto, de acedermos nos atores a uma caixa fechada de memórias intocáveis que se abria com a chave da filmagem de um documentário. Então, o que é que provocava esse movimento de imaginação incorporado nas ações ficcionais que se enrolavam perante os nossos olhos? Vejamos, por exemplo, esta cena de Prazer Camaradas. Nela, um cooperador relembra aos outros cooperadores como se comportavam mulheres e homens num baile realizado numa aldeia ribatejana antes do 25 de Abril e mesmo depois já se ter passado por uma revolução em 74. Na questão de transformação, o que é que está lá? Nossa terra, não é? Está mal, está lá. Não é assim. As senhoras não há. Os mulheres vão todas para lá. E é assim que funciona. Não há mistura. Isso é que depois não vai me dizer. As mulheres estão aí, os homens estão aqui. E os homens estão aqui, mas estão sempre podinhos. E são em pé para conseguir estar a ver o ambiente. Estarem a ver para estar a ver o lugar do que é. Saber logo como é que está o par ideal. Quando é assim, então. E a música também não é bem essa. A música vai andar ali com um tan, um barbudo, ou um samba, vai andar como quiser. Mas estão aqui a controlar o ambiente. Cuidado com as mães, tuve. E para dizer que é o corpo, e o movimento dos atores, a ação ficcional num espaço cheio de significados, que faz erguer entre as personagens do documentário o fantasma das mães, das raparigas casadoras, que não estão ali presentes no salão de festas, mas continuam a provocar o medo nas filhas. E a fazê-la entrar numa espécie, chamemos assim sempre uridos, de brincadeira. Aliás, a ação brincada é essencial para derrubar barreiras emocionais e aceder às sensibilidades mais profundas. César Migliorin e Isaac Pipano têm sobre isto uma afirmação lapidar. A brincadeira é a arena da atividade dedicada à improvisação das formas gestuais, um verdadeiro laboratório de formas de ação ao vivo. A brincadeira, chamemos-lhe assim, passou também por colocar os atores em decores que foram antigas casas senhoriais, umas ocupadas a seguir ao 25 de Abril, em 1965, outras bastante semelhantes a esses espaços saricustocráticos em decadência, com pósteres apelativos da época revolucionária, bustos de Lenin e Marx, bibelôs vários, lúdicos, detonadores de imagens sensoriais. Em prazer, camaradas, a equipa não foi mera observadora dos sujeitos filmados, como se espera muitas vezes de quem filmou um documentário. Foi antes provocadora e instigadora da germinação e irrupção de memórias sensoriais. As cenas que propusemos aos nossos atores dramatizavam tanto tarefas distribuídas nas cooperativas, como momentos de lazer vividos depois do trabalho diário cooperativo em 1975-76. Uma sessão de alfabetização, um baile, um serão cultural, apacentar ovelhas, tratar dos porcos, lavar a roupa no tanque coletivo ou lavar a loiça após uma refeição na cooperativa. Era no interior destas cenas que se forjavam diálogos, silêncios, hesitações e gestualidades. Era da situação dramática proposta aos atores que emanavam a invenção dos diálogos, dos comportamentos e gestualidades e não o contrário. Ou seja, na grande maioria dos casos não se propunham às personagens que decorassem linhas de diálogo para depois serem vocalizadas em ação, no intuito de serem filmadas. As palavras de ordem eram improvisação e dramatização. Fisicalidade foi outro conceito que ajuda a explicar a abordagem escolhida pelo filme. A fisicalidade do ator entrava em interação com a fisicalidade do espaço e foi a partir da relação entre estas duas corporalidades que se construíram as cenas. Quando os atores entravam nos antigos palacetes ocupados no Ribatejo, admiravam-nos pelo seu aspecto aristocrático, mas também pela sua decadência galopante. A ruína tornava-se fascinante e interpeladora, assim como a memória do 25 de Abril que a equipa de decoração ali tinha colocado. Os já referidos pósters, os autocolantes, as bandeiras, ou seja, os fantasmas que habitavam estes espaços entravam assim em íntima convivialidade com as imaginações dos atores. Não deixa de ser interessante que alguns manuais de inspiração anglo-saxónica dedicados ao trabalho de representação do ator no cinema ponham o acento tónico na ação como forte mobilizadora de algo mais experiencial e vivaz. Insuflar no ator uma vida imaginária significa colocá-lo sob o efeito da sua memória sensorial. Fazê-lo concentrar-se sobre as associações e imagens pessoais e, sobretudo, para que tal suceda, há que se lhe atribuir ações. Ações, memória corporal, aliás, situação dramática, embriões de vivacidade e substancialidade e de uma verdade emocional que não se confunde com a vida mecânica e forçada que um ator tenta com visível afinco desempenhar quando se lhe dão indicações também a elas mecânicas como dá mais energia aqui e leva a voz a colar ou mantém um tom mais neutral nesta cena. Como diz Judith Weston, assim que um ator tenta sentir algo ou quando tenta produzir uma emoção sob demanda, ele se parece com um ator e não com uma pessoa real. Ou ainda, se as transições do ator se ancoram em intelectualização ou em vez de experiência, elas serão telegrafadas ou antecipadas e a interpretação torna-se forçada e mecânica. O ator recai naquilo que se chama apontar, isto é, exibir à plateia a vida interior da personagem ao invés de vivenciá-la. Um realizador interessado em boas atuações para o seu filme tem de fazer o possível para evitar isto. Então, chegados a este ponto, importa perguntar de forma mais abrangente possível como é que um corpo habita um espaço quando lhe é atribuído uma ação ficcional? Que gestualidade tem um corpo num espaço preparado para a dramatização das ações? Como entra em comunicação com outros corpos e outros espaços? A ação ficcional foi também um motor que engendrou alguns documentários do período revolucionário, temporalidade na qual se situa o filme Prazer Camaradas de Vimos Aquele Certo. Nem toda a produção documentária desse momento revolucionário foi vorazmente militante e enquadrada numa linha didática ou pedagógica como muitas vezes se critica. Veja-se o exemplo candidinho à ocupação de um ateliê de alta costura de António Macedo produzido pela Cineco Anon. Também aí a palavra de ordem dada às costureiras durante a rodagem do documentário foi a ação. Elas foram desafiadas a vestir e a desfilar roupas que tinham costurado para as senhoras da alta burguesia num espaço muito particular. Uma divisão de acesso proibido às costureiras onde as senhoras devidamente instaladas no conforto de um sofá apreciavam os manequins vestidos para a sua avaliação. Vamos ver se conseguimos ver aqui um bocadinho desse... ou por exemplo já tive vários piores de hoje que só de... Bem... foi isso. Neste espaço era suposto estarem as senhoras da alta burguesia a verem estes fatos costurados por estas raparigas que são induzidas a encenar esta ação esta cena desta maneira. Com a revolução e com a câmara na mão a equipa de Macedo fez muito mais do que registar a realidade da ocupação do ateliê depois da fuga dos seus proprietários para o Brasil. Macedo colocou as costureiras a serem senhoras de si ainda por cima a violarem um espaço outrora sagrado e restrito. Elas revestiram-se de um poder que lhes tinha sido vedado foram introduzidas numa ficção que era muito mais do que uma inocente brincadeira era uma forma de dizer que estavam a derrubar os espartilhos daquilo que era factível visível e pensável. poderíamos considerar que Macedo tinha colocado uma ficção o tal desfile das costureiras transformadas em belas manequins como um fingimento desnecessário uma dissimulação falsa e excessiva no meio do seu documentário gênero normalmente implicado com a realidade e a verdade. Mas se seguirmos o pensamento do filósofo Jacques Rancière não faremos qualquer distinção entre o trabalho político que deu a ocupação levada a cabo pelos funcionários e funcionárias do ateliê e o desfile criativo e ousado captado pela câmara. Para Rancière o trabalho político é também uma ficção tal como a arte ambas são construções a palavra ficção deriva do latim fictio onis a ação de modular formação criação invenção suposição hipótese no dizer de Rancière a política que inventa sujeitos novos e introduz objetos novos e uma outra perceção dos dados comum é também um trabalho ficcional de igual modo a relação de arte com a política não é uma passagem da ficção ao real mas sim uma relação entre duas maneiras de produzir ficções ficções que estabelecem fronteiras sobre o que pode ser dito feito e pensado por outras palavras a ficção não é a criação de um mundo imaginário oposto ao real é antes o trabalho que opera de sentimentos que modifica os modos de apresentação sensível e as formas de enunciação alterando os quadros as escalas ou os ritmos construindo relações novas entre a aparência e a realidade o singular e o comum o visível e a sua significação em cadidinha vamos encontrar as costureiras onde não deviam estar a fazer o que não era expectável que fizessem a ser algo até então improvável e a construírem um filme com a equipa de António Macedo a ação ficcional despoleta assim novos universos possíveis com novas variáveis com novas formas de ver de ser pensar e ver insistamos pois no que estava em causa no filme cadidinha não havia por um lado as costureiras que viviam a realidade objetivas de ocupantes filmadas por um documentário e por outro personagens improvisadas que foram colocadas a fazer de conta que eram manequins vestidas com roupas ricas não estamos perante a passagem de entidades reais que pelo labor da câmara da equipa de Macedo se transformavam em entidades fictícias em todos os momentos elas foram personagens instadas à ação revolucionária porque o que interessava não era a sua identidade real mas as suas qualidades de personagem em construção elas eram tanto atrizes de um filme como atrizes de uma revolução um outro documentário da época faz um esforço de ficcionalização muito sintomático do que é ocupar com a palavra e o corpo um espaço antes interdito em pela razão pela razão que têm de José Nascimento que ainda há pouco aqui estava vemos como na localidade de Quebradas no Ribatejo um grupo de trabalhadores rurais ocupa uma quinta parte deste movimento é dado pelo filme de Nascimento através da transformação dos ocupantes em atores que dramatizam a relação patrão-empregados senhor da terra ocupantes procuravam-se então novos modos de mostrar as dissensões entre os sujeitos daquela história mas também se buscava encontrar uma nova forma de comunidade e ação coletiva numa dramatização que provoca os atores revolucionários a serem atores da ficção que contam essa revolução o que tem em comum todos estes filmes temos vindo a falar não uma forma neutral de registrar a realidade como algo apartado da ficção mas uma maquinaria que se põe a ficcionalizar para reconfigurar aquilo que é dado como real dizia Thomas Harland sobre a sua ação em Portugal ou sobre aquilo que se poderia caracterizar como a sua era assim que ele chamava missão fílmica em Portugal tu tornas-te realizador da realidade não de um filme trata-se de utilizar os meios do cinema para intervir num processo histórico e fazer das personagens atores históricos atores de um filme e simultaneamente atores de uma revolução em Prazer Camaradas os atores brincam com a memória com aquilo que foram e são como interagem como se definem enquanto homens e mulheres que experimentam novas formas comunitárias sujeitos com poder mas também sujeitos subjugados sujeitos de prazer mas também sujeitos estrangeirados que se estranham e ao mesmo tempo se unem estas brincadeiras nunca são equivalentes às chamadas reconstituições no documentário em Prazer Camaradas prefiro chamar ao trabalho que os meus generosíssimos atores fizeram de dramatizações e não de reconstituições a ideia de reconstituição tem qualquer coisa de equivocado que se exprima no faça tal e qual como era ou naquela ordem que se dá às pessoas seja fiel ao passado ou copie no presente o que era feito no passado como se tratasse de um espelho ao invés o que se experimenta nestas dramatizações são fortíssimas negociações entre passado e presente muitas vezes induzidas pela equipa de filmagens e realizador o presente põe em funcionamento o que somos hoje nesse movimento de percepcionar o passado e coloca o passado como imagem moldável a representar o que somos hoje no meio das dramatizações de Prazer Camaradas os atores colocavam em marcha a sua imaginação empática ou seja a adoção do ponto de vista sobre si próprias em ação num 25 de abril sonhado ou sobre as ações de outros revolucionários que tinham lugar cativo no seu repertório da memória da revolução em Candidinha performatizava-se essa reinvenção projetando-se ações para um futuro sonhado no caso uma vida sem patrões uma empresa em autogestão permanente com condições de igualdade para todos essas personagens acreditaram então na importância de serem filmadas em ação como contributo para uma história que estava em permanente construção todos poderiam ser potencialmente atores de um filme e também da história ficaram impressos na película como o povo em puro estado de reinvenção sempre em reconstrução ora isto é o contrário do que dizia há pouco tempo um jornalista da SIC José Gomes Ferreira no aniversário dos 30 anos da existência da operadora para ele a SIC foi a primeira estação a demonstrar quem é o povo a acolher o povo e a dar voz ao povo pela primeira vez em muito tempo como se tal nunca tivesse sucedido com essa afirmação minimizou e condenou ao esquecimento anos e anos de vivência cinematográfica do povo em ação a revoltar-se a refazer-se a repensar-se parece que com este tipo de afirmações ficam centenas de horas de filmes por evocar e resgatar em que o povo se ficciona não como num reality show mas em plena ação política e associação a repensar-se a repensar-se a repensar-se a repensar-se a repensar-se